É difícil para quem gosta de Drummond dizer qual é o seu livro mais belo. Há quem prefira Claro Enigma, de fato um dos livros mais densos do autor. Há quem prefira Rosa do Povo, difícil dizer. Cada livro de Drummond é uma descoberta, é um convite. Como naquele famoso poema que nós já lemos aqui, A Procura da Poesia. Penetra-se surdamente no reino das palavras. Eu diria, penetra-se surdamente no reino de Drummond. Do seu livro A Rosa do Povo, Consolo na Praia. Vamos, não chores. A infância está perdida, a mocidade está perdida, Mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, O terceiro amor passou, mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo, não tentaste qualquer viagem, Não possuís casa, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras, na voz mansa, te golpearam. Nunca, nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve. À sombra do mundo errado, Murmuraste um protesto tímido. Mas virão outros. Tudo somado, Devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia, No vento. Dorme, meu filho. Carlos Drummond de Andrade, Consolo na Praia, Do seu livro A Rosa do Povo. Se você gostou desse poema, já sabe, né? Dê o seu joinha aí, Inscreva-se em nosso canal, Comente, compartilhe. Vamos espalhar a poesia pelo mundo, Principalmente, A Maravilha da Poesia de Carlos Drummond de Andrade.